O Newcastle ganhou. O Madueck, Renato e Pote. O Renato está aqui. O Renato está a jogar aqui, e podia estar lá a ajudar a seleção, né? Jogo amigável, eu nem... O que o treinador do Junto quiser, contra o Alies, contra o Paris Saint-Germain, já damos por um onzinho, para começar a preparar aí os jogos oficiais. Temos este jogo, temos mais um com o PSG, e depois começam os jogos oficiais. Vamos ter também o mercado de transferências agora. Esta direção, como... Eles do Mourinho não se suportaram nem um terço, estão a suportar do Soscaer. Entenderam? Essa é a diferença. Uma loucura! O jogador... O Vambi Sack é um jogador que se... Olha este frango do Mago! Como é que está aqui agora o nosso calendário? Vamos tentar concentrar, né? A gente está aqui bem desfocado. Nós temos agora o jogo amigável com o Paris Saint-Germain, temos o jogo com o Fulham e com o Leeds, e acabou o ano, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mercado de transferências aberto, e vai haver aí um Corrupiu. Parece que vai haver algumas saídas, também algumas entradas. Vamos ver... Olha como é... Olha o que é que o Mundial fez aos meus jogadores, estão todos mal preparados, eu tenho que pôr os titulares. Ai, meu Deus... Jogo aí contra o Paris Saint-Germain, então, Pochettino. A França foi agora campeã do mundo, né? Então ainda não deve ter os jogadores franceses. Eu aqui em pé, meu, não deve ter sido convocado. O lançamento do jogo foi hoje, né? Dia 9. Aliás, foi ontem. A suspensa de Gabigol e Zagadu. Uma pessoa tem tendência a desvalorizar estas equipas que têm sido, né? Muitas delas levadas para cima com o dinheiro do petróleo e o das Arábias. O grande investidor disse daquilo, meus, entendem? Tem o gajo, por exemplo, da Juve, que é o gajo dos automóveis. Então, tipo, não vai dar ao mesmo, meus. Entendem? Já pensaram nisso? Tantos aqui na Europa que fazem igual ao pior. É isso que eu falo, meus. É isso que eu falo. Bem jogada. Body no cruzamento, Wilson. Está feito o 3-1. 40 minutos, o Newcastle... Não, o PSC tem muitas baixas, né? Mais que nós. Temos que a equipa na máxima força. Então, está a jogar o Coates. O resto é a equipa titular. Vocês já tinham... A malta já estava a par do giveaway de novembro da Instant Gaming. Mas agora há um novo giveaway só para o Forza 5. Vai ser. Gonçalo Ramos ainda molhou a sopa. Foi uma sorte. Sobra a bola. Curzamento é do Vitinho. Era com açúcar este cruzamento. Tomado é que a partida estaria fora de jogo. Será que este mercado nós vamos contratar um guarda-redes? É uma questão. O Poupo tem estado melhor. Estes dois jogos vão-me ajudar a decidir. É a realidade, não é? Porque o Poupo é, de facto, um guarda-redes. Teve uns momentos maus. Mas, sinceramente, ainda há alguma margem para poder confiar nele para o futuro. Neste momento está sim a classificação. E nós temos 13 jogos. Temos muito menos partidas do que a maioria das equipas do campeonato. E então dá-nos alguma esperança para poder até subir ainda mais na classificação. Por isso é que é importante. Era importante a gente começar já com uma vitória contra o Fulham. O Renato Sanches está suspenso. Vamos de Vitinha. Vitinha tem jogado muito bem. Eu sei que o Vitinha não é bem um médio área-área. Mas ele tem jogado muito bem neste rolo. Com o Fulham de Marco Silva. Subiu de divisão. Com Paulo Gazaniga na baliza. Kenny TT. João Basso. Adé Rabiot. E Joy Bryan. Zambu Anguissa. Xalobá. Harry Wilson. Lincoln. Ryan Fraser. E Dário Lescano. A equipa do Newcastle com o Poupo. Triper. Coatas. Zagadu. Calafiore. Zacaria. Pedro Gonçalves. Vitinha. Gabriel Barbosa. Zubolai. E Calum Wilson. O Renato Sanches é a grande baixa para esta partida da equipa do Newcastle. O treinador é Picareta Martins. Vamos ver se a gente consegue. O Fulham vem de 5 jogos. Nos últimos 5 jogos perdeu 4. O Rodak. O Rodak também é um bom guarda-rejo. Está no banco. E nós nos últimos 5 ganhamos 4 e perdemos só 1. Então o inverso. O Fulham tem 13 pontos. Com 16 jogos. Nós com treinos temos 25 amigos. Outro patamar né. Mas. Agora com esta paragem de seleções. Não sei o que é que é de esperar. Mas muito sinceramente. Vamos ver. A equipa teve bem contra o PSG. Mas não sei se. Quero dizer grande coisa. O Poupa informa. Em condições normais. Se o Poupa tivesse. Né. Em aquele estado lastimoso. Sofria essa. Já sofreu piores. Olha a recuperação de bola. Vitinha organiza. Bola para a Zacaria. Wilson. Devolve a Zacaria. Gabi. Vai no Vitinha. Vitinha no Gabriel Barbosa. Novamente a bola vai se parar para o Pote. Que remato. Mas sai por cima. Olha. Olha o disparado que é os Bolaios. É incrível né. Ele tem sempre nota verde. Sempre. É muito raro o jogo. Eu não me lembro galera. Não me lembro de um jogo em que o Bolaios teve menos de 7.0. Para o Newcastle. Ponta pé de canto. Se o Bolaios vai bater lá para o segundo posto. Não para o primeiro. Aliás. Para o meio da grande área. Pote. Se o Bolaios vai ser. Não é. O que está derrubando. Zagadu. Insiste a equipa forasteira com Calafiore. Dá a bola para Zacaria. Zacaria para Vitinha. Costas para a baliza. Dá atrás para Zagadu. Calafiore. Se o Bolaios vem pelo meio no Marseille. Tenta o passo para Gabigol. Não consegue. Mas muito bem. Tripper na segunda bola. Gabios vai cruzar. Wilson. Quase. Consegui arrematar para a baliza. Olha o Gabriel Barbosa lá pela direita. Puxa a bola atrás. Potos está na área. Vai ser. Bateu no Wilson. Não. Anguissa. Xalobá. Fraser. Wilson. Este é o Henry Wilson. Também não é mau jogador. Em cima do intervalo era coisa linda. Falta um minuto. Gabriel Barbosa. Potos. Vitinha. Wilson. Um erro defensivo. Pode aproveitar o Wilson. Defende. Gazzaniga. Vamos inverter aqui as coisas. Vamos experimentar isto de outra maneira. Vamos para o Gabigol lá na frente com o Wilson. E o Potos na direita. O Cusbolai na esquerda. Passamos um 4-2-4. É de um 4-2-3. Passamos para um 4-2-4. Também é bastante familiar esta equipa. Já temos feito isto várias vezes. E tem corrido bem. Cusbolai. Cruzamento. Corta o Fulham. Recupera na segunda bola. Ah. Esta agressividade logo ali na recuperação é importantíssima. Oh meu Deus. Era o gol do Coatas. Cortou. O jogador do Fulham. Em cima da linha. Zagadu. Vitinha. Zagaria. Tomado o Eke. Olha bem. Jogado no triple. O cruzamento não aparece ninguém. Agora chato. É o tudo ou nada. Vai Coatas para a área. Ajuda o Zuma. Sofremos ou marcamos? 4 minutos para jogar. Ah. Deixa eu ver esse horário. Deixa eu ver, cameraman. Últimos minutos. Babu. Gonçalo Ramos. Meu Deus. Perde a bola. Mata a jogada. Oh meu Deus. Para trás. Oh meu Deus. Nossa senhora. Coatas. Bata no peito. Joga no Gonçalo Ramos. E o golo. Vamos. 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 Lindo. Lindo. Futebol espetáculo, meus amigos. Gabi. Coatas. Que passo para Gonçalo Ramos. Vamos. Um minuto para jogar. É só encostar, meus amigos. Só encostar. Só fechar as linhas de... Ah. Já está. Temos 10 segundos. Pita-se a orar, Victor. Pô, só Poupe. Quem te pariu? Quem te pariu? Quem te pariu? Agarra a bola, filha de uma puta. Quem é que ele chutou a bola, amigos? Está na grande área e eu guardo... A bola veio do adversário. Ele chuta uma bola para a frente. Ai, eu fodia-te. Eu não jogavas mais. Se eu sofro golo, ele não joga mais, amigos, na minha equipa. Não jogava. Não jogava mais. Mano, a bola vem... A bola vem do adversário. E o gajo chuta a bola para a frente. A segundos do fim da partida. Vai dar um puto um pontapé de canto. Eu fico louco, amigos. Cara, amigos, essa merda do Coatas é linda, amigos. O que é que é isso? Que assistência para o Gonçalão. O quê? A jogada do golo, amigos. A jogada do golo. O que é que eu meti nas instruções? A tal bola. Bola foda-se direta. E ela acontece desde o guarda-redes. Que é o pontapé do aleijado do Poupe. Lá para a frente. Bola direta. E ele acontece. E o Gabi é quem recebe. Em teoria, a bola devia ser para o Coatas. Só que o Poupe tem que combater o pé torto. Em vez de ter ido para o Gabi, foi pouco. Em vez de ter ido para o Coatas, foi para o Gabi. Mas ok, o Gabi ganhou a bola nas alturas. Que nem é uma das suas especialidades. E a bola parou no pé do Coatas. E aqui, o Coatas mata no peito. E cara, parece ele que é o número 10. Mete essa bola aí do Gonçalo Ramos. Foram à pressão ao segundo homem. Isto é, apareceu ali de repente um jogador. Que o Fulham não estava à espera. Aparece um homem extra para fazer pressão. E aí, acabamos por disposicionar a equipa do Fulham. Que vê o Gonçalo Ramos a fugir entre os dedos. Literalmente, rumo à baliza. E fantástico, amigos. Bonito. O Futebol no estado puro, né? Já diz Luís Freitas Lobo. E aí, já diz Luís Freitas Lobo. E aí, já diz Luís Freitas Lobo. E aí, já diz Luís Freitas Lobo.